Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais esse vídeo sobre Arcade. Dessa vez eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre a interface do jogo. Então vamos lá. Apertando F12 você pode ativar e desativar o Hub. Então vamos começar olhando aqui a nossa barra de Skill, que fica sempre, como na maioria de praticamente todos os MMOs, ela fica aqui embaixo, certo? Pode estar travando e destravando e também pode estar customizando ela, colocando em qualquer lugar do seu Hub, da sua tela, que você pode estar jogando onde quiser. Eu coloquei as três barras intercaladas aqui para colocar Skills e aqui algumas secundárias para colocar meus Pets e outras coisas, certo? Eu tenho aqui o meu inventário de Quest. Se eu clicar aqui, você vai abrir o inventário de Quest, que também pode ser acessado aqui por baixo. E para mim, é aqui que vem a parte muito importante. Se eu quiser ver aonde eu tenho que ir para fazer a Quest, eu aperto nesse botão aqui, que ele vai me mostrar. Para começar a piscar o mapa, eu tenho que ir para fazer a Quest, certo? Vai ficar piscando ali. Se eu quiser abortar a Quest, é nessa outra opção aqui. Tô sim, se eu quiser abortar, eu dou como se eu não quiser abortar. Aqui em cima fica o Minimapa. Pode expandir e diminuir, certo? Também pode, nessa engrenagem, estar mostrando NPCs, onde eles ficam e meses de trabalho. E também pode estar desabilitando. O horário do jogo, fica aqui. Aqui ela também vai escurecendo quando é dia, e quando é noite vai escurecendo, e quando é dia fica ficando mais clara. No caso agora são 4 e 2 da tarde. Aqui também, como na maioria dos MMOs, fica o seu nome, level, barra de HP, barra de MP e buffs. Quem já tá familiarizado aí com outros MMOs, não vai ter problema quanto a isso. Aqui fica o nosso chat, certo? E o mesmo modelo de todos os outros MMOs. chat com barra S pra falar no AU, barra W pra fazer o LISPAR, ou seja, pra falar em PM com algum player aí. Barra P pra falar na part, barra RA pra falar na raid, barra X pra falar no chat do clã, e assim por diante. Aqui embaixo a gente tem a nossa XP, nossos Labor Points, os Pontos de Trabalho, e os Lulu Points. Os Lulu Points, você pode estar utilizando eles aqui nesse sapinho aqui, nesse menuzinho desse sapinho aqui, ó. Na última opção, você tem uma venda só de Lulu Point, tá? As demais colunas de vendas são por cristal, ou seja, o item que você compra com dinheiro de verdade, tá? Também tem como você comprar cristal pelo item for trade, o mesmo site onde você compra as suas aquats. Tá na descrição do vídeo aí o link do site deles, certo? E aqui fica, né, as informações do seu char nesse primeiro menu, o que ele tá utilizando, né, o set que ele tá utilizando, as armas, o set de joia. Aqui fica, aqui fica, as suas informações, né, de pontos de ataque, defesa, speed, ataque speed. Nisso eu vou deixar também um link traduzido, certo? Com uma foto traduzida desse menu aqui, dessa tela aqui, pra você estar sabendo o que é cada informação, certo? Seu inventário, você aperta aqui nesse botão, vai o inventário, inventário de quest, como a gente viu antes. Inventário de skills, primeira coluna, as escolas e as skills, onde tem aqui o level das escolas, né. Aqui a gente tem as skills que já começam o seu char desde o início, tá? Que é a skill de dar escape, você aperta aqui. Pra você tocar o seu instrumento musical é essa skill, pra você usar o seu planador, pra você soltar a pack, pra você correr, alguns emotes. Skills passivas, skills de auto-ataque, nada mais do que isso. Emotes. E as suas profissões e os seus levels, né. Enquanto você já upou das profissões, fica nessa coluna aqui. Na última coluna, eu não sei bem o que que é, acredito que seja pela educação do jogo, que eu tenho como sistema de educação. Você vai lendo livros, e estudando mais, o seu personagem vai, no caso, estudando mais, ele vai ganhando mais educação aqui do jogo. É um sistema diferente, eu não tô familiarizado, eu ainda não parei pra pesquisar, mas assim que eu souber, eu vou estar trazendo pra vocês. O sistema de teleporte do jogo, eu também vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês, ele funciona aqui com esse livro, esse livrinho aqui, ó, esse livrinho azul. Me perdoe se não é azul, mas eu sou da Autônica, eu não identifico direito alguns tons de cor. Se você clicar com direito nele, você vai ver todos os teleportes que você tem marcado. Como é que funciona isso? Você vai nas cidades, certo? Quando você chega na cidade, você marca aquela cidade como um ponto de teleporte, certo? Ah, Arador, como é que eu marco esse teleporte? Você marca nesses livros aqui, ó. Certo? Toda cidade, toda vila, ela tem esses livros. Você chega perto dela, pressiona F, vai interagir com o livro, e vai marcar o teleporte, tá? Eu vi que apareceu um erro, é porque eu já tenho esse teleporte marcado. Então, toda vez que você abrir esse livro, você vai poder estar verificando, ó. Cada vez que você clicar ali, você vai ver aonde que aquele teleporte ali vai levar você, como você usar. E pra usar, você seleciona e aperta aqui nesse portal aqui, que ele vai abrir um portal na sua frente, e você pula dentro dele. Aqui você tem os teleportes de casa, sempre que você usar uma casa de um player como teleporte, você pode estar marcando também. No caso aqui da minha casa, o teleporte dela é ali embaixo. Cada vez que você se teleportar, você vai gastar dessa pedrinha aqui, ó. Que eu vou deixar o nome dela na descrição, o nome dela em coreano, pra você estar procurando no broker. Quando você quiser comprar ela, você vai no broker, procura pelo nome que vai estar aí na descrição do vídeo. Coloca o nome, bota a procurar, e você vai achar essa pedrinha aí pra estar comprando, tá? Aproveitando aqui, ó, você tem a coruja de e-mail, certo? Sempre seu e-mail vai ser essa coruja, ela vai estar espalhada em vários lugares do cenário. Trazer um básico rápido aqui, bem rapidinho, sobre o sistema de configurações do jogo, né? Você aperta ESC, vem nessa engenagem. Aqui está as configurações de vídeo, certo? Onde, se você botar aqui, é o máximo. Aqui é o médio, e assim por diante. Quanto mais pra baixo, menor. Marca Custom, eu sempre deixo aqui nesse nível, tá? Você tem aqui, ó, o nível, o volume das músicas, tá? Você define aqui nessas barras, volume master e o restante. Aqui você tem algumas outras informações, pra você estar configurando, tá? Cada uma é mais, é, de uma questão específica. As que eu mais estou acostumado a usar, são aqui, pra fazer aparecer o Elmo, você flagra essa opção. E pra trocar o seu, o que está aparecendo ali, suas costas, se é a capa, o shield, o arco, você vem nessa opção. Por exemplo, se eu quero aparecer o shield, eu marco a terceira opção. Aí eu dou OK, vocês viram ali, ó, veio o Elmo, e apareceu o shield, certo? Você pode mostrar pra aparecer o seu planador, o seu arco, enfim, ou não aparecer nada. Tudo isso você pode configurar por aqui. Tá? Eu vou voltar aqui as configurações ao normal. Dou OK. E vamos voltar aqui. Nessa última opção, é uma opção também bem importante, que é onde você vai mostrar as barras, tá? As barras de skill. Se eu desmarcar uma aqui, ó, vamos desmarcar essa três aqui. Ó, se eu der OK, sumiu uma barra aqui, certo? Ou seja, você vai estar ali, você vai estar flagra... Quando você flagrar aquelas opções, vai estar aparecendo as suas barras de skill. E aí você pode depois estar configurando elas na sua tela. E por último aqui, são os atalhos, né? Os menus do teclado e do mouse, e você vai estar configurando por aqui. Nessa última opção. Sobre interface é isso, pessoal. Eu vou estar trazendo no próximo vídeo aí os NPCs, né? Mostrando pra vocês, numa cidade específica, cada NPC, o que que vende, o que que ele faz. É... Mas basicamente eu vou mostrar dois NPCs importantes, tá? Nessa cidade aqui que eu tô, eu vou vir por aqui, que eu já conheço, que eu sei onde eles estão. Que são o banco e a action house. São os dois NPCs que vocês mais vão utilizar, né? Com exceção do correio que eu já mostrei, que é a corujinha ali. Sempre do lado da coruja, geralmente do lado da coruja, mas principalmente dentro dessa barraquinha azul, vai estar esse sapo aqui. Esse sapo, quando tu interage com ele, é o banco, certo? Mesma maneira que o inventário, você pode estar filtrando por tipos de item. Então tá aqui o inventário, tá? E do lado desse portal verde, que esse portal verde é que ele te leva pra Ilha da Fantasia, que eu vou estar mostrando pra vocês em um vídeo, tudo que tem lá e como é que é a Ilha da Fantasia, que é um lugar bem legal, tá? Você tem a action house, que é o broker. Interage com ele no F, né? Sempre no F pra você interagir com os NPCs e com o cenário. A primeira coluna é pra você comprar. Seleciona o menu, certo? Aperta em procurar. Ele vai procurar o item referente àquele menu. Se você quiser algum específico, vai abrindo e ele vai trazendo pra você. Como é que eu faço pra procurar algum item que eu quero? Eu pego o nome dele no database coreano, que tá na descrição desse vídeo, tá? E colo aqui e dou pesquisar. Ou venho aqui, clico com shift no item que eu tenho e dou pesquisar. Como esse item não tinha no broker, eu vou pegar outro que tem. Clico com shift, pesquiso. Opa! Ah, sim! Eu tô com essa opção marcada, por isso que não tava aparecendo. Vamos recuar aqui. Voltar. E vamos dar pesquisar geral. Ó, viram que apareceram aqui, ó. Packs de mil, três golds desse item. Cada pack de mil. É baratinho. Ó o teleporte aqui que eu vou deixar na descrição pra vocês. Cada cinquenta, dezenove de gold. Certo? Aquele item que eu tentei procurar antes. Cada cem, nove de gold. E assim vai indo pra todos os outros itens. Você pode, tem de tudo aqui no broker. E pra vender você vem aqui. Ah, antes de eu mostrar pra vocês como vender, eu vou mostrar pra vocês como comprar. Comprar vocês clicam no item. Vai ter essa primeira opção que você vai comprar pelo valor do lance. Ou seja, você vai ter que esperar um tempo até que não seja dado nenhum lance pro outro player pra você adquirir o item. Ou você pode comprar direto nessa segunda opção. Tá? Aqui pra você vender funciona da mesma maneira. Você seleciona o item, clica direito ali. Vai o item lá pra cima. O primeiro valor é o valor do lance. O segundo valor é o valor de compra direta. E o tempo que esse anúncio vai ficar no seu, na Action House. 6, 12, 24 e 48 horas. Tá? Bom, pessoal. Basicamente é isso. Não tem muito que trazer mais sobre a interface. Eu vou deixar na descrição aí alguns links dos menus. Tanto esse que eu tinha mostrado pra vocês do personagem, quanto os menus de configuração. Vai ter um link aí com algumas telas traduzidas pra vocês se ambientarem e verem o que é cada coisa. E estar configurando aí conforme vocês bem desejar o seu hub aí, a sua tela. Então, pessoal. Não mais é isso. Se gostou do vídeo, curte aí. Dá um joinha. Compartilha. Se não gostou, deixa um comentário. Se gostou, também pode deixar um comentário. Mas deixem aí o que vocês querem ver no canal. O que vocês querem que eu melhore, que eu mude. O que eu vou estar trazendo pra vocês aí na medida do possível. Certo? O próximo vídeo provavelmente vai ser sobre as profissões. Então, a gente se vê lá. Um abraço. Até mais. E falou! Tchau! Tchau! Tchau!